Olá! Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos fundamentais com relação às neoplasias. Ao longo do vídeo a gente vai falar sobre cinco tópicos basicamente. A gente vai dar o conceito inicial das neoplasias, depois a gente vai falar brevemente com respeito à nomenclatura das neoplasias, ou seja, como que eu falo uma nomenclatura de uma neoplasia benigma ou de uma maligna de um determinado tecido. Depois a gente vai passar para as características, como que a gente diferencia uma neoplasia benigna de uma neoplasia maligna. O quarto tópico a gente vai falar um pouco sobre o processo de carcinogênese, ou seja, como que tem início uma neoplasia. E por último a gente vai falar quais fatores desencadeiam esse processo de carcinogênese. Bom, antes de tudo é fundamental que a gente saiba conceituar o que é uma neoplasia. Se a gente for lá na formação da palavra, a gente vai ter aqui neo de novo e plasia de crescimento. Ao pé da letra fica novo crescimento, mas isso é um conceito muito vago. Vamos dar um conceito mais concreto aqui. Neoplasia é uma massa anormal de tecido, cujo crescimento é excessivo, não coordenado com aquele dos tecidos normais e que persiste mesmo após o término do estímulo inicial. O que fica de importante aqui no conceito? Ou seja, quais são os termos essenciais para conceituar uma neoplasia? É um crescimento excessivo, descoordenado com aquele dos tecidos normais e é um crescimento persistente mesmo após o término do estímulo inicial. Aqui a gente já vai e emenda com os termos carcinogênese e oncogênese. O que quer dizer essas duas coisas? Essas duas coisas são um processo pelo qual se tem uma formação de uma neoplasia. Outros dois conceitos que é importante ter em mente aqui nessa parte inicial é sobre anaplasia e diferenciação. O que a gente quer dizer quando a gente fala tem um tumor ali que é bem diferenciado, tem um tumor ali com um elevado grau anaplásico. Bom, vamos ver aqui. Quando a gente fala em diferenciação, a gente está querendo dizer o quê? A gente está querendo dizer o quanto que aquelas células ali são semelhantes àquelas células do tecido normal correspondente, ou seja, o quanto que ela está parecida com aquela que seria o normal. Já a anaplasia, a gente usa para falar o quanto que ela é desdiferenciada, ou melhor, o quanto ela é indiferenciada em relação a uma célula normal daquele tecido correspondente. Seria mais ou menos dizer o quanto que ela parece um tecido muito primitivo com relação àquela linhagem de células daquele tecido. Por exemplo, a gente tem aqui a celulinha jovem, já está bem diferenciada ali, legal, beleza. E a gente tem aqui uma célula com um elevado grau anaplásico. Putz, ela é uma linhagem primitiva dessa célula, ela pode virar o que ela quiser. Bom, agora a gente entra aqui na parte da nomenclatura, aquela parte meio semelhante lá à química orgânica, sei lá, aquela parte de radical, sufixo, não sei o quê. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber quanto à nomenclatura é que ela depende do tipo de tecido, não é uma coisa universal do tipo Ah, tumor terminado em sufixo OMA vai ser sempre benigno. Não, não é bem assim. Por exemplo, um linfoma termina em OMA e é um tumor maligno. Vamos começar aqui pela nomenclatura do mais fácil, que são a nomenclatura das neoplasias mesenquimais. Só para refrescar aí a memória, tecido mesenquimal é aquele tecido derivado do mesoderma. Está relacionado ali a um tecido de preenchimento, ou seja, um tipo de parênquima. Como que a gente vai dar nome a eles? Vamos lá. A gente vai dividir eles em benignos e malignos. Se o tumor mesenquimal for benigno, a gente acrescenta o sufixo OMA ao tipo de tecido que for o tumor, ou que se assemelhar ao tumor. Por exemplo, um tumor benigno do tecido adiposo vai se chamar lipoma. Se a neoplasia mesenquimal for maligna, aí a gente adiciona o sufixo sarcoma. Por exemplo, um tumor da musculatura lisa, que seja maligno, vai receber o nome de leomiosarcoma. E assim por diante. Já a neoplasia epitelial é um pouco mais complicada de se nomear. A gente faz basicamente com base nas características micro ou macroscópicas do tumor. Como assim? Por exemplo, se o tumor tiver glândula, a gente dá um determinado nome. Se ele não tiver glândula, aí a gente dá outro determinado nome. Se ele tiver um pedúnculo, ou seja, uma espécie de conexão ali com o tecido de origem, aí a gente vai dar um nome. Se não tiver, a gente dá outro nome. Vamos lá. Para neoplasias epiteliais benignas, a gente vai ter basicamente três nomes. Adenoma, ou seja, quando o tipo de tumor epitelial tiver glândulas, ou mesmo se o tecido for derivado de tecido glandular. Aí aqui a gente tem um outro nome, que é o cistoadenoma, que é basicamente um derivado do adenoma, só que é quando ocorre a formação de cistos, ou seja, uma cavidade delimitada ali por uma membraninha. Já o papiloma, não. Papiloma é quando você tem uma neoplasia epitelial benigna derivada de tecido não glandular. Além disso, o papiloma é conhecido por formar algumas projeções em formas de dedinhos, tipo as microvilosidades do intestino. Já aqui na classificação dos tecidos epiteliais malignos, é um pouco mais fácil. A gente vai dar o nome de carcinoma para o tecido epitelial maligno mais alguma característica do tipo histológico do tumor. Por exemplo, o tipo histológico lá tem glândulas, ou é derivado de glândulas. Aí a gente dá o nome de adenocarcinoma. Ou então a gente pode dar a característica do que aquele tipo histológico se assemelha. putz, aquele tipo histológico se assemelha às células escamosas. Aí a gente dá o nome de carcinoma espinocelular. Que é o famoso sec. Tem também o carcinoma basocelular e muitos outros. Por último, aqui a nomenclatura das células linfo-hematopoieticas. A gente tem basicamente dois tipos de neoplasias. A gente tem os linfomas e a gente tem as leucemias. O que o nome vai dizer para a gente aqui? Bom, se a neoplasia do sistema linfo-hematopoietico ela é basicamente maligna. Ou seja, aquela coisa que eu falei não é só porque termina em oma que ela é benigna. Não. Tanto o linfoma quanto a leucemia são neoplasias malignas. Segunda coisa a saber. A origem histológica. O linfoma é uma neoplasia maligna de células linfocitárias. Ou seja, linfócitos B, linfócitos T. Enquanto as leucemias são neoplasias malignas das células hematopoieticas. E agora sim, os últimos, a gente tem os teratomas. O que são os teratomas? Os teratomas são aquelas neoplasias com origem em células totipotentes. Ou seja, naquelas células germinativas presente ali nas gônadas, no ovário, no testículo. O teratoma pode ter tecidos derivados das três camadas embrionárias. Ou seja, ectoendo e mesoderme. Não é tão raro você ver, tipo, pelos, dentes, gordura, e tudo que você imaginar dentro de um teratoma. Os teratomas são divididos em maduros e imaturos. Lembra lá daquela questão da diferenciação e da anaplasia? Pois é. Um teratoma imaturo é um teratoma com maior grau anaplásico. Ou seja, ele é muito pouco diferenciado. Ao contrário do maduro, que já é mais bem diferenciado ali. O imaturo é um teratoma mais do mal ali. Ele pode vir a ser mais agressivo. Enquanto o maduro é um teratoma mais inofensivo. Que é esse teratoma aqui que a gente está vendo bem diferenciado, com pelos e coisas grotescas. Bom, aqui a gente entra num ponto crucial da aula. Saber diferenciar um tumor benigno de um maligno. Ou seja, o que caracteriza um tumor benigno e o que caracteriza um tumor maligno? Vamos partir do óbvio aqui. Um tumor benigno tem um melhor prognóstico. Ou seja, ele costuma ser menos agressivo. Enquanto o tumor maligno é um tumor mais agressivo. Ele costuma ter um pior prognóstico para o paciente. O tumor benigno é um tumor bem diferenciado. Ou seja, ele tem um tipo histológico bastante semelhante com as células normais daquele tecido. Enquanto um tumor maligno tem um maior grau anaplásico. Ou seja, ele é muito indiferenciado. as células malignas do ponto de vista mais microscópico ela tem ali um pleomorfismo. O que é isso? Ela tem células de grau e tamanho variados, formas irregulares, umas pequenininhas, outras gigantes, umas de formato esquisito. É uma bagunça. Outra coisa que diferencia os tumores benignos dos malignos, assim como você pode ver aqui nas ilustrações, é que um tumor benigno é uma massa mais expansiva. Ou seja, ela fica ali circunscrita com umas bordas bem delimitadas. Diferente do tumor invasivo que é uma massa totalmente anárquica, invasiva. Ela não tem bordas delimitadas, ela tem uma bizarrice. E ela vai invadindo tecidos adjacentes sem dó. Uma outra característica fundamental que diferencia os tumores benignos dos malignos é a capacidade metastática. A capacidade metastática, ou seja, do tumor invadir a circulação e atingir sítios distantes ou mesmo chegar, atingir outros tecidos por meio de uma invasão por contiguidade, ou seja, está um tecido ali do ladinho do outro ele foi e invadiu o outro. Também é uma metástase. E isso vai diferenciar o maligno do benigno. Uma outra característica que os diferencia é que os malignos no geral tem uma maior taxa de crescimento, ou seja, ele cresce muito mais rapidamente do que um tumor benigno. Assim, ele tem uma taxa de crescimento tão rápida que não dá tempo de liberar fator de crescimento de vaso, ou seja, fazer angiogênese que dê para acompanhar o crescimento do tumor, diferente do benigno. O benigno está crescendo lento e gradual, aí vai dar tempo dos vasinhos chegarem ali e nutrir direitinho ele. Diferente do tumor maligno, o tumor maligno vai crescendo tão rápido que as células centrais vão necrosando ali, não dá tempo dos vasos atingirem aquelas células centrais e aí ele o cera e aí pode sangrar. Agora que a gente já sabe conceituar e dar nomes às neoplasias, vamos ver como que se dá o processo de carcinogênese. Onde que está a base de tudo do processo de carcinogênese? Isso é fundamental saber que a base está ali no material genético, ou seja, o processo de carcinogênese ele vai decorrer de alterações que interfiram no material genético. Tá, mas de que tipo de alterações eu estou falando? A gente está falando aqui de mutações, de translocações, deleções, inserções, todos aqueles tipos de alterações que vocês já viram lá na genética e também de alterações epigenéticas. O que quer dizer isso? Você não está interferindo diretamente no DNA ali, mas sim em estruturas que estão relacionadas com o material genético. Por exemplo, proteínas de iniciação, enzimas, e outros. Vamos aqui às etapas do processo de carcinogênese. Eu não vou dar nomes às etapas porque cada livro dá um nome diferente. Ah, iniciação, promoção, transformação, progressão, ou ah, não, na verdade não é isso, são só três. Não, então vamos aqui à lógica do processo de carcinogênese. Primeiro, você teve lá o estímulo carcinogênico inicial, que a gente vai falar depois quais são os tipos de estímulos carcinogênicos. enfim, você teve o estímulo carcinogênico, putz, levou a uma alteração no DNA ou ali na epigenética. Ou seja, você teve as alterações primárias ali. Pô, tá, foi só uma, tudo bem. Tá, mas aí a célula vê a alteração, mas não faz nada, não detecta ou não corrige essa alteração no material genético e continua a se dividir. Bom, aí ferrou, né? Aí começou a passar essa alteração para outras células filhas. Agora, não é só uma célula que está com aquela alteração genética. Como você tem mais células com aquela alteração genética, aumenta a chance de vir a ter uma nova mutação secundária àquela primeira mutação. Ou seja, a célula passa a acumular alterações no material genético. por fim, ela acumulou tantas alterações genéticas que progrediu para um tumor. É por esse motivo que muitos cânceres surgem nos idosos, ou seja, em idades mais avançadas. Por quê? Porque já passou tanto tempo que deu para acumular muitas mutações no material genético. Essas alterações podem até interferir em algumas proteínas ou genes que estão relacionados com o ciclo celular, como a gente vai ver agora. Aqui é importante que a gente saiba a definição de três conceitos. O conceito de proto-oncogene, o conceito de oncogene e o conceito de gene supressor de tumor. Vamos aqui à definição de proto-oncogene. O proto-oncogene é um gene que codifica proteínas que estimulam proliferação e diferenciação em células normais. ou seja, o proto-oncogene é um gene que está ali em uma célula normal, uma célula qualquer, não é uma célula tumoral. Agora, quando você tem uma alteração genética ali no proto-oncogene, aí você pode levar à formação de um oncogene, que é um proto-oncogene alterado. Este sim está presente nas células tumorais. O gene supressor de tumor é auto-explicativo, é o que o próprio nome diz. Ele vai estar responsável pelo bloqueio da proliferação celular. Ele está muito relacionado com a questão da ativação da apoptose. São exemplos clássicos de genes supressores de tumor o P53 e o gene RB. O gene RB é aquele gene que está mutado no retinoblastoma. Então, resumindo aqui, você teve aquela alteração genética inicial. Putz, ferrou um proto-oncogene. Ferrou, mas nem tanto assim, são só alterações iniciais. Mas a célula cresceu, se multiplicou, passou aquela mutação para outras células e aí foi acumulando mutações até que virou um oncogene. A partir daí, tem o início da formação do tumor. Da mesma forma que você tem início de um processo de carcinogênese com uma alteração no próton-oncogene, você também vai ter início de um processo carcinogênico se você tiver uma alteração em um gene supressor de tumor ou mesmo um gene responsável pela reparação do material genético. Lembra que existem algumas proteínas que identificam o erro de pareamento de bases, por exemplo, e vai lá e corrige. se essa proteína tiver defeituosa ou o gene que produz tiver defeituoso, aí você vai deixar passar esses erros e aí vai poder levar a um processo de carcinogênese também. Agora, para acabar, vamos falar rapidinho dos fatores carcinogênicos, ou seja, o que pode dar início a um processo de carcinogênese? Você pode ter fatores hereditários ou familiares relacionados com o processo de carcinogênese, ou seja, foi aquilo que eu já falei. Putz, teve uma translocação lá durante a gametogênese ou sei lá, teve uma deleção, uma mutação pontual que ferrou o gene logo que a pessoa nasceu ou então que está relacionado com histórico familiar. Isso daí também é um fator carcinogênico. Fatores físicos, o mais classicamente que a gente conhece que ouve falar, que é a radiação e também traumas recorrentes, ou seja, você fica lesando ali, lesando, 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 causando inflamação, cicatrização, inflamação, regeneração, até que em determinado momento você ocorre a formação de tumor. Isso, por exemplo, pode acontecer em idosos que têm dentadura mal fixada. A gente tem fatores químicos também, ou seja, substâncias químicas como classicamente o tabaco associado ao câncer de pulmão e vários milhares de outros cânceres também, assim como o álcool, asbesto que está associado a mesotelioma de pleura e por último alguns agentes infecciosos que estão relacionados com o processo carcinogênico como classicamente os vírus Epstein-Barr, vírus HIV, sarcoma de capose, o vírus da hepatite C, o vírus da hepatite B, algumas bactérias classicamente a helicobacter pylori associada com câncer de estômago e a gente tem até mesmo alguns nemateumintos como por exemplo o xistossoma japônico e o xistossoma hematóbium que estão relacionados com alguns tipos de cânceres também. E é isso galera, se você gostou desse vídeo você pode nos agradecer dando o joinha ali, se você tem alguma crítica alguma sugestão de vídeo você pode mandar um e-mail lá para o canal Resumédio ou mesmo mandar uma mensagem inbox lá pela página do facebook valeu falou tchau 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 tchau